Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Já agradeceu seu dia hoje? Não esqueça não, agradeça seu dia, tá certo? Pois tá de pé, pois tá deitada descansando, amanheceu, você está sorrindo ou tá triste, mas está com saúde e agradeça, agradeça a Deus por tudo nessa vida, certo? Está doente hoje, amanhã tá bem? Agradeça a Deus por tudo, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, tá certo? Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. Então eu decidi criar uma hortinha, tá certo? Aqui, ó, comprei uma sementinha de coentro, outras de manjericão. Essa aqui eu não sei nem porque eu comprei, porque eu não sei se eu vou usar, mas eu vou plantar, porque pode ser que eu precise. O meu principal é isso aqui, ó, vou plantar, começar com coentro, tá? E depois eu vou plantando mais hortaliças, né? Se vocês tiverem alguma ideia aí, tá, de hortas, de que dê para criar aqui, para criar em casa, tá? Uma residência assim, vocês me dê aí, que eu posto aqui, certo? Então vamos lá para mais um vídeo. Então, pessoal, aqui eu já tinha guardado, tá? Eu tinha aqui em casa, que eu comprei faz tempo, mas não tinha plantado ainda. Então, eu já fiz os furinhos, tá? Olha, fiz uns furinhos aqui, tá? Em todas, os furinhos embaixo. E eu não vou precisar colocar pedrinhas para fazer drenagem, tá? Por quê? Porque ela é pequena, são os vasinhos pequenos, então dá para, não precisa de drenagem, tá? Então, só a terra aqui, já dá para a gente cultivar. Comprei também aqui na cimenteira, tá? Um saco de terra, olha. Baratinho, 10 reais, tá? Qualquer cimenteira aí, você acha. Já é adubo, já pronto para planta. Já vem tudo prontinho, já com esterco, com... Já preparado, né? A terra preparada. Tem uma vasilhinha com água, tá? Nossa terra como é, toda preparada. Não sei se dá para ver direito aí, por causa da imagem. Nossos vasos já tudo cheio de terra. Vamos ver a semente. Então, em dois, eu vou plantar o coentro, não é? O cheiro verde. E em outro, eu vou plantar o manjericão. Tem sementinho. Para ver daí, assim. Opa, tem muito hoje. Então, vou fazer um buraquinho aqui com o dedo, tá? Colocar duas em cada buraquinho. Pode ser que uma não pegue, né? A outra pegue. Agora, vamos plantar o manjericão. Eita, bem pequenininha. Eita, tamanho de grão, olha aqui. Eita, olha aqui o tamanho da sementinha. Do lado, tudo roto. Colocar dois em dois também. Pronto, agora eu vou molhar. Tem que ser água, acho, um pouquinho, tá? Ou se você tiver um borrifador, melhor ainda, né? Porque eu não tenho um borrifador, né? Aí eu coloco com a mão assim, ó. Tá? Com o regadorzinho. Agora, eu vou lavar ela lá para trás, para a área da cozinha, tá? Ficar pertinho de mim, lá. Lá tem claridade também do sol. Agora, eu vou colocar embaixo da sombra, tá? Só para ela receber a claridade do sol. Minha plantinha aqui é o trevo, tá? Todo dia, a tardezinha, quando dá seis horas, ela se fecha. E de manhã cedo, ela se abre, essas folhinhas, tá? Lindo. Pronto, coloquei aqui, ó. O batentezinho da minha cozinha. Tá? Aqui que eu estou vendo eles crescendo, né? Esse é um cacto. Pertinho de mim aqui. Bom, é isso aí, tá? Tomara que tenham um ótimo dia. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus, tá certo? Tchau, um abraço de seu amigo aqui, Toninho Neto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.